Oi lindonas, tudo bem com vocês? Eu sou a Julia Dorme do canal Cabelos de Rainha e hoje eu tô aqui pra te dar dicas valiosas de como ter um cabelo longo, poderoso, tá lindona? São 5 dicas infalíveis que vão te ajudar demais. Então se você quer saber tudinho, lindona, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal da MLS e não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? Aqui tem muita dica de cabelo e sempre que tem novidade, a gente traz aqui pra vocês. Lindona, ó, meu cabelo é longo, tá? E eu amo cuidar meu cabelo em casa e a Embeleze trouxe uma novidade, já é a primeira dica pra vocês, tá? Que é um lançamento, gente, maravilhoso pra quem tem o cabelo longo, pra quem quer manter o cabelo longo, forte e saudável, que é a família Novex Longo Poderoso. Olha aqui, gente, tem tudo pra vocês. Coloquei esse look aqui pra combinar com a embalagem que tá simplesmente sensacional, linda, maravilhosa, eu amei. Tem shampoo Vitae, tratamento condicionante e tem também o finalizador, que é o protetor térmico, tá? Ele é um leave-in pra realmente desembaraçar o cabelo, proteger, trazer uma textura mais maleável pros fios e aí durante o vídeo eu vou dando dicas pra vocês de como usar aí no seu cabelinho, tá lindona? Esse aqui é o creme de tratamento de 1kg e lá no site tem tudo, tá lindona? Também tem o óleo reparador, tá? Que é o óleo pra você finalizar o cabelo. Ou seja, família completa pra quem gosta de um cabelo longo, forte e saudável. E é isso que essa família vai trazer pro seu cabelo, tá lindona? Ela realmente vai trazer mais força, resistência pro cabelo, vai aumentar o diâmetro do fio, vai trazer vitalidade pro cabelo e brilho também, traz muito brilho. Aumenta a resistência do cabelo, gente, ó. Aumenta o diâmetro do fio em até 23% e aumenta a resistência do cabelo com efeito imediato. Então, é sucesso, tá lindona? Você pode usar aí nos seus tratamentos mais longos aí com a toquinha ou também no banho ali, numa hidratação mais rápida, tá bom? Bom, na composição tem panthenol, biotina, que ajuda a encorpar o cabelo e aumentar o diâmetro do fio, tá? E também o H-Vit, tá? Que é outro componente aí que vai ajudar demais a deixar seu cabelo forte e saudável com efeito imediato. Gente, o cheiro é uma delícia. A textura é branquinha do jeito que a gente gosta. Ó, que é uma textura fácil de enluvar também. Pode ser usada aí no seu banho de brilho também, tá lindona? Que é aquele que eu gosto de fazer. Já tem receita aqui no canal da Emileze de como fazer o banho de brilho, tá? Que eu faço com tinta, né? Com a tinta na tua cor. E é maravilhoso, deixa o cabelo bem brilhoso, sedoso e soltinho. Então, você pode usar de várias formas. E o livinho aí que não pode faltar dentro do seu cronograma, tá lindona? Falando em cronograma capilar, vai se encaixar na etapa de reconstrução. Porque vem realmente pra fortalecer e encorpar esse cabelo, tá bom? Então, bora lá pra mais dicas pra deixar o seu cabelo longo e poderoso. Já falamos uma dica e a gente tem dica até o final do vídeo. Então, não sai daqui, tá linda? Outra dica que eu gosto de fazer, inclusive eu fiz ontem, gente, que o cabelo fica macio. Ó, na hora, lindona. Na hora o cabelo fica macio, na hora que você faz. É o corte bordado. O corte bordado é uma técnica que você vai pegando mechinhas aqui, ó, da nuca do cabelo, tá? Eu prendo o restante do cabelo, vou pegando mechinhas, colocando entre os dedos. É uma terapia, tá? Então, já tira esse momento pra relaxar, coloca uma música aí, pra você cuidar da sua autoestima, tá lindona? Porque ao mesmo tempo que você tá cuidando do seu cabelo, você tá fazendo um momento ali, terapia, sabe? É muito gostoso, realmente. E aí, ó, as pontinhas que ficam arrepiadas, você vai deslizando o dedo e vai cortando só as pontinhas duplas. Esse é o corte bordado, tá? Você também pode enrolar a mecha assim, ó. E cortar somente as pontinhas que ficam arrepiadas, tá? Então, aí você vai começar da nuca, igual a tintura. Eu começo da nuca e vou pro topo da cabeça. Com o corte bordado é a mesma coisa. Quando você termina, você vê que seu cabelo tá renovado, tá mais macio. Porque aquelas pontinhas sequinhas, pontinhas duplas, triplas que a gente tem, principalmente quando o cabelo começa a ficar longo, né, grande, elas desaparecem com a tesoura, tá lindona? Então, é maravilhoso pra você ter aí na sua rotina. Coloca na sua rotina a cada 40 dias ou no máximo a cada 2 meses que você vai ver total diferença nas pontas duplas do seu cabelo. Agora, a próxima dica que eu tenho usado agora no inverno, durante a noite, eu já tinha comentado com vocês que eu consegui usar só durante o dia e algumas horas pra alinhar o cabelo assim, ó, gente, deixar o cabelo brilhoso, sem frizz, é a touca de cetim. Gente, a touca de cetim é maravilhosa pra quem tem o cabelo longo, pra quem se mexe demais à noite, o cabelo acorda embaraçado, aí você não sabe o que fazer, o seu cabelo acorda com aquela textura de sem brilho, embaraçado e tudo mais. Cabelo longo, lindona, pra ficar bonito a gente precisa de cuidados, né? Então a touca de cetim vai ser uma ótima aliada aí na sua rotina, você pode mandar fazer na costureira, tá? Ou você pode comprar baratinho, tem um preço bem, bem acessível, realmente. E você vai prender seu cabelo, não precisa amarrar nem nada, você só vai enrolar ele aqui e colocar a touca de cetim. O que que acontece, gente? A touca de cetim protege o cabelo daquele atrito que a gente tem no travesseiro de algodão, tá? Também pode ser uma fronha de cetim, enfim. Mas o cabelo vai deslizar melhor, tá? Ou na touca de cetim ele vai ficar protegido. Eu uso as duas coisas, tá, gente? Às vezes eu uso... Quando tá muito calor que eu não quero dormir de touca, eu coloco a fronha de cetim. E aí o que que acontece, o cabelo, gente, não tem aquele atrito que ele tem com o algodão. Quando ele tem esse atrito com o algodão, a cutícula fica aberta, o cabelo fica ressecado, tá? E ele fica muito mais quebradiço. E aí quando a gente coloca a touca de cetim ou a fronha de cetim, a gente não tem esse atrito, o cabelo acorda mais brilhoso, mais saudável, mais alinhado. E se você tem o cabelo longo, experimenta essa dica. E se você já usa, também me conta aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber, tá bom? E quem tem o cabelo longo não pode nem pensar em lavar o cabelo na água muito quente, lindona. Porque a água quente, ela abre demais a cutícula do cabelo, ela resseca. E eu sei que agora estamos chegando perto do inverno, então a gente tem que tomar um cuidado extra com a água muito quente do chuveiro. Porque ela resseca demais o cabelo, ela tira toda a hidratação que você faz, nutrição, ela acaba removendo, né? Porque a cutícula fica aberta. Então o ideal é você lavar com uma água, assim, no máximo, morninha ali. Até porque a água morninha, ela consegue remover essa gordurinha do couro cabeludo com mais facilidade. Ela consegue derreter, digamos, esse sebo, tá? E a água fria, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Você tem que usar um pouquinho mais de shampoo Vitay aí na sua lavagem. Eu gosto muito do shampoo Vitay pra lavar o cabelo, gente. Porque ele faz uma limpeza suave, meu cabelo fica soltinho, fica brilhoso. E experimenta essa família aqui, Novex Longo Poderoso, que você vai amar. Você tem o cabelo longo que você vai ver que o seu cabelo vai ficar bem alinhadinho, soltinho e sedoso. Ah, esqueci de falar uma coisa do corte bordado. Quem tem o cabelo cachado pode fazer uma escova, tá? Pra facilitar na hora do corte bordado. Mas todo tipo de cabelo pode fazer, tá bom? Então, ó, lindona, na hora de lavar, tenha esse cuidado aí de lavar na água morninha e enxaguar o cabelo na água fria, se você puder, com o chuveirinho ali. Você vai ver que vai selar a cutícula, seu cabelo longo vai ficar mais forte, mais saudável, mais resistente e vai até aumentar o comprimento, né? Porque conforme você for cuidando mais, mais longo seu cabelo vai ficando, tá bom? Porque às vezes ele quebra tanto que você pensa que ele não cresce mais. Mas falta um pouquinho aí de ajuste no cronograma ou nesses cuidados diários, tá bom, lindona? E na hora de desembaraçar o cabelo longo, como você ter um cabelo longo e poderoso? A gente precisa pensar também em todos os detalhes, desde o começo até o final, né? Então, no final, lindona, aplica um leave-in. Esse aqui é maravilhoso, desembaraça super bem. E ele tem esse pump aqui, ó, que facilita a aplicação, facilita demais e rende horrores, tá? Porque eu já tenho outras famílias com essa embalagem aqui e que rende muito, lindona. Então, vale muito a pena. Então, passa o leave-in no cabelo ali molhado. Começa desembaraçando da ponta em direção ao topo da cabeça. Eu gosto muito de usar ou a escova raquete ou aquela escova desembaraçante pro meu cabelo que é longo, tá? Então, a escova certa também faz diferença, tá bom? Então, evite usar pente ou aquelas escovas que embaraçam mais o cabelo, tá, lindona? Procure uma escova certa e comece sempre desembaraçando das pontas em direção ao topo da cabeça. Porque assim você não vai ter nó no meio do cabelo. Você não vai quebrar o seu cabelo sem necessidade, tá bom? E agora, a quinta dica é não deixar de usar a proteção térmica. Além do cronograma, né, pro cabelo longo, que a gente sabe que tem que fazer duas hidratações por semana, uma reconstrução a cada 15 ou 20 dias, tá, lindona? Você precisa usar um protetor térmico sempre. Júlia, mesmo no dia que eu vou deixar o meu cabelo secar natural, mesmo nos dias que você vai deixar o seu cabelo secar natural, tá, lindona? Porque o sol, vento, poluição, tudo isso danifica também o cabelo, resseca o cabelo, retira a umidade do fio. Então, a gente precisa também proteger o cabelo dessas ações externas, mesmo quando a gente não vai usar o secador. Por exemplo, aqui, gente, hoje eu não tô no sol, mas eu finalizei o meu cabelo com o Levin. Ele tá protegido, tá? Usei o secador, sim, mas se eu não tivesse usado o secador, ele estaria protegido das luzes, eu estou usando luz aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. E as luzes artificiais também ressecam o cabelo, tá, lindona? Assim como resseca a pele, né? A gente precisa ter esse cuidado com o cabelo também, mesmo nos dias que não vamos usar secadores chapinha. Tá, lindona? E falando em secadores chapinha, evite, tá, usar um secador muito quente próximo do fio. Seu cabelo longo ficar saudável, brilhoso, bonito, tá? E também chapinha, evite usar demais, porque ela também pode retirar demais a umidade do cabelo, deixar seu cabelo longo, com aquele aspecto de cabelo seco, sabe? Isso a gente não quer, tá, lindona? Lindona, se você gostou das dicas, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com as suas amigas, clicar em gostei se você não clicou no começo do vídeo, tá? E comenta aqui embaixo o que você achou dessas dicas, e se você quer mais dicas pra cabelos longos aqui no canal da Embeleza. E também comenta qual tipo de vídeo você quer ver aqui, que a gente tá de olho também nas sugestões de vocês, tá bom? Ah, e corre lá no site da Embeleza, gente, porque esse lançamento tá on, pra vocês ficarem aí com o cabelo longo, poderoso, tá? Então corre lá, usa o meu cupom Júlia Dorma, que ele vale 10% de desconto pra vocês, tá bom? Vai tá aqui embaixo desse vídeo, e vai tá aqui na tela o meu cupom também, tá bom? E siga a Embeleza nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui o Instagram, e o meu Instagram também, que é Júlia Dorma, com dois os. Tá bom, meus amores? Uh, fui! Tchau, tchau!